não importa não naquele dia você errei e a carne estava no sol agora de novo é porque eu gosto é sequinha eu não vou cortar o vídeo não é porque eu gosto é sequinha eu sábado já tirei o de cozinhar amanhã aí outro eu passo no sol fica delícia eu passo com arroz no entanto que tem carne todo dia pois é, exatamente porque você não fica sem pãozinho de Deus não, de jeito nenhum porque é como a diretora a gente tem que trabalhar e tem que botar o pãozinho que é para a gente se alimentar para poder levantar porque saco seco não levanta e nem segura em pé e nem segura em pé por isso tem que fazer as comidinhas na hora certa olha só, estou aqui na casa da dona Maria Sorridente para mais um vídeo de recebidos começando aqui pela dona Maria no entanto a casa que parou um pouco falta de dinheiro mas aí você está planejando ajeitando para daqui uns dois, três meses para daqui uns dois, três meses nós terminamos porque tudo é um pouquinho de cada rei tudo é devagar tudo é devagarzinho pois é e a gente com fé em Deus tudo raio da sexta exatamente Deus quiser tudo raio da sexta e aí a Odete da Tijuca Rio de Janeiro depositou 50 reais na conta da sua da Adriana foi portanto você já recebeu já recebi foi a Odete da Tijuca ela mandou um abraço um cheiro para você muito obrigada e agradeço de coração Deus lhe dê mais e mais no entanto dá para comprar dois sacos de cimento dá sim, tranquilo tranquilo e além do teto falta porta janela falta piso é, exatamente mas aí está bem caminhado está bem caminhado graças a Deus está bem caminhado porque só está faltando mesmo porque nem eu botar nem eu cobrir e botar as portas aí nós já passamos demais já está como satisfeita feita como realizada exatamente é assim aí a gazinha está organizando se Deus quiser está certo Ana Maria? está certo e acompanhe o vídeo que tem mais doações até mais pois é se Deus quiser dona mocinha tudo bem? tudo bem aqui mais uma vez já dentro da sua casa portanto está bem caminhado aqui faltam só algumas paredes aqui para completar aqui a o João da sala para a cozinha no entanto que está sendo feita a sua casa aqui o seu esposo Zé Zé não Zé de Mar Zé de Mar é conhecido na região como bola de fogo bola de fogo agora é muito quente no entanto dona mocinha aqui conforme você já recebeu está ficando um pouco escuro aqui conforme você já recebeu 50 reais que veio pela conta do Mato Salém divulgações veio 50 reais você já recebeu que foi uma pessoa anônima de São Paulo que mandou para você muito obrigada e a Maria de Cariacica Espírito Santo ela depositou também 50 reais na sua conta que foi através da Lina da Humilde Casinha ela até veio aqui na sua casa fez um vídeo um vídeo portanto essa pessoa Maria de Cariacica Espírito Santo depositou 50 reais na sua conta muito obrigado e aí só para lembrar aqui que a Maria Lúcia de Santos São Paulo ela havia depositado 100 reais no dia 3 de dezembro e aí portanto só agora que eu recebi esse recado a gente não tinha falado aqui é só mesmo para lembrar que a Maria Lúcia também lhe ajudou com 100 reais com certeza obrigado com certeza você já tirou há muito tempo da conta é porque a gente esqueci de falar só agora que eu recebi o recado dela que olha que eu mandei 100 reais bom no entanto está dado o recado muito obrigado a todos obrigado e aí no entanto que está aqui o andamento mas está faltando algumas coisinhas né tipo você está com dificuldade aqui para a telha é para a telha e pagar a mão de obra ainda falta é coisa falta o piso porta você quer dizer que as moedinhas já estão assim nos finais é no final mas você já viu como leva muito de dinheiro construir é você faz um plano e aí começa a gastar e aí por último agora faltou tijolo é e só cimento no caminho de 50 sacos de cimento é mesmo 51 sacos 51 que foi comprado ontem aí você estava guardando o dinheiro da madeira mas teve que mexer para o tijolo tive que mexer para o tijolo é por isso mesmo no entanto que mesmo assim está andando a obra a gente está levando tudo direitinho tudo que estão me dando eu estou aplicando aqui dentro sim dá para ver está tudo aqui olha só como é que é 8 por 12 por 8 é 12 por 8 uma casa de boa tamanho mas aí com uma família grande é são 8 filhos são 12 morreu um casal tem 10 tem 10 e aí tem uns netos por ali que eu já vi são 4 netos os netos não dá nem para me contar dá bem uns 30 é mesmo você nunca tem uns 30 netos entendi pois recado dado não é dona mocinha pois é obrigado aqui com nós mora 3 3 netos ah sim é nós cria 3 netos 3 netos no entanto que na medida possível conforme as doações estão chegando a gente vai trazendo para cá e aqui está é como você sempre diz nos vídeos já dá como sarte feito coberta mesmo sem pote sem janela você já considera um sonho realizado ai Maria está certo dona mocinha está certo Francisco muito obrigado que eu nunca esperassei a receber a doação que estou recebendo é e quem sabe poderá vir mais para a senhora concretizar aqui a sua casa viu dona mocinha está emocionada eu fico assim mesmo sei também ficamos muito emocionados de saber que mais uma família vai ter uma casa própria vai ter um conforto melhor e aí tem uma netinha sua me dando aqui um papel que eu não posso mostrar seu Zé poi valeu seu Edmar só quero chamar seu Zé muito obrigado pela ajuda que o pessoal está ajudando agradeço o povo que está ajudando Deus e Nossa Senhora que está dando poder de ajudar nós exatamente e acompanha o vídeo que tem mais doações até mais dona mocinha até outro dia é olha só aqui com a Lindalva tudo bem Lindalva? Lindalva já está na sua casa nova é uma pena que eu cheguei aqui um pouco já está escuro aqui aí o pessoal está arrumando a luz ali né é portanto está um pouco escuro aqui e é para entregar o fogão aqui zerado de quatro bocas muito bom aqui está você já sabe que o seu José de Jaú São Paulo depositou 500 reais para você ele sugeriu para você comprar o fogão portanto o fogão foi 430 reais de 500 sobra 70 que dá muito bem para você trocar ali o seu botijão que está logo aqui portanto a entrega é um presente foi um presente muito ele tem colocado para mexer tem que comprar o meu cubão exatamente um presente de Natal olha só quatro bocas dá para você cozinhar umas comidas gostosas né Lindalva? está entregue? que maravilha quer falar mais alguma coisa? só que está emocionada né Lindalva? e muito obrigado e acompanha o vídeo que tem mais doações até mais até mais tia Toninha oi olha só com a tia Toninha aqui na sua casa nova acabou de tomar café tia Toninha é o seguinte a avó de Lousa não está em casa e você é a filha dela a qual é quem cuida dos negócios da avó de Lousa a doação anônima pediu para não falar o nome é de Campinas São Paulo mandou 300 reais para a avó de Lousa portanto está entregue para você repassar para ela que é aquele projeto de com as outras doações de fazer fazer a cozinha dela não é reformar é fazer realmente a cozinha no entanto está entregue não é reformar porque nem tem para reformar tem que fazer aí como eu já lhe disse a gente vai fazer uma cozinha e do lado um quarto que é onde eles dormem a pele é muito baixa é muito quente quente sei como é que é e aí por conta que é só um quarto ela dá em enche de toda coisa saco aí eu vou já disse nós vamos preparar uma cozinha e um quartinho do lado para melhorar lá o ambiente pois é no entanto que essa mesma pessoa anônima mandou 400 reais para a dona Nilda em Melada de Pedra região de Barras Piauí e também mandou 300 reais para a dona Bibica acompanhe o vídeo que vai ter mais doações até mais até mais espera aí aí eu da minha da minha da minha querida que ah Maria eu não gosto nem de porque hoje ela não está em casa mas eu agradeço muito 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 mesmo é como se fosse para mim porque para a mãe e para o meu filho é como se fosse para mim eu não sei como é que é aí eu agradeço muito 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 dona Bibica sim tudo bem? tudo bom acabei de chegar na casa da dona Bibica mostrar aqui que a senhora fez um cuscuz aqui e parece que tem café também tem café eita maravilha e a panela da pressão já está cheando o que que seria? feijão ah pensei que era carne de leitão era no senhor ah é feijão no entanto que o anônima de Campinas sim ela mandou para você 300 reais aí 150 reais nós compramos aqui de cesta básica sim aqui está 150 reais viu? tem de tudo aqui arroz, feijão tem até ali doce goiaba no entanto que os 150 reais você já recebeu em dinheiro? já 300 reais 150 em dinheiro e 150 reais de cesta básica portanto foi uma anônima de Campinas que mandou para você viu? mandou né? ela disse gosta muito de você sim adora você obrigado de nada e o mais tudo bem? tudo bom você já tem apanhado bastante piqui agora eu consegui uma panela de piqui uma panelada ah você já começou tirando o azeite já comecei tirando o azeite de piqui é uma cesta é uma cesta de 150 reais para você passar aí as duas semanas comendo comendo muito obrigado comendo e trabalhando dando a bibica aqui uma grande trabalhadora tá certo muito obrigado mesmo e acompanhe o vídeo que tem mais doações até mais olha só acabei de chegar aqui na casa da dona Nilda tudo bom dona Nilda dona Nilda mora distante de Esperantina na verdade vocês moram na divisa de Esperantina com Barras Piauí portanto bem distante da cidade de Esperantina e é o seguinte dona Nilda uma anônima de Campinas São Paulo ela mandou para você 400 reais e aí compramos 300 reais de cesta básica que está aqui são 300 reais viu de cesta básica é muita coisa aqui e aí portanto sobrou 100 já lhe entreguei no entanto que um total de 400 reais para você né passar aí quase um mês sem precisar comprar de que aí tem tudo arroz, feijão, massa de milho, café farinha de trigo biscoito tem produto de limpeza e aí 100 reais para você talvez pagar a conta de luz ou está em dia a conta de luz falta falta mesmo deste mês ah pronto pois então é um presente de Natal viu essa pessoa de São Paulo que não quer que fale o nome mandou para você de Campinas no entanto que está entregue da Ana Nilda a cesta básica no valor de 300 reais e os 100 reais está entregue maravilha foi anônima de Campinas São Paulo que mandou para você viu ela assistiu o seu vídeo viu você é a mãe de 7 filhos no entanto que dá para se alimentar aqui durante uns 15 dias tranquilamente dá tá certo aqui foi mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu compartilhe nas redes sociais deixe o seu gostei aí o canal chegando a um milhão de seguidores se você não é inscrito se inscreva aqui no canal vamos estar juntos construindo essa história sendo essa ponte que muito tem ajudado as pessoas aqui na região norte do Piauí portanto até o próximo vídeo muito obrigado Ana Nilda obrigado a você também agradecemos estes Tchau.